Um dia desses quero você só pra mim Ouvi dizer, falar de amor, eu sim não sou ruim Mas também não sou bom Vai me dizer que eu fui louco por você Quero te abraçar, mas não consigo entender Não diga isso Mas eu não disse nada Não diga isso Hoje eu acordei, tão tarde, tão distraído Procurei você na cama, mas fiquei perdido O meu colchão é grande Quero em sua voz e te levar para o cinema Quero viajar o mundo e nunca mais voltar Como vão seus pais? Vamos sair para jantar O meu colchão é grande! 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 O meu colchão é grande!